Olá pessoal, meu nome é Fernando e eu falo aqui da loja Canivete da Roça, o nosso canal aqui do YouTube. No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês a nossa linha de estropes para afiação de lâminas, facas, canivetes, navalhas. Esses estropes são de fabricação própria nossa, sou eu mesmo que fabrico, modo bem artesanal. E esses aqui são os modelos que estão disponíveis no momento. Nós estamos com alguns projetos de outros modelos de estropes, de couro, mas ainda está em fase de teste, talvez no próximo mês a gente apresenta mais algumas opções. Esse primeiro aqui é o estrope de madeira balsa, é o extra largo, ele é bem grande, né? É interessante aí para afiar facões, facas maiores, machadinhas, né? Ele é um estrope de madeira balsa, né? Essa face utilizada para fazer o assentamento do fio e o outro lado, a tira de couro. Ele tem 45 centímetros de comprimento total, 40 centímetros de couro, de comprimento, numa largura de 10 centímetros. A madeira tem uma espessura aí de 1,2 centímetros. Esse aqui é o estrope de quatro faces. O pessoal gosta bastante, né? Vendo bastante também, porque é possível usar com vários tipos de pasta de polimento. Tradicionalmente eu vendo a pasta jacaré, que é o óxido de cromo, né? Mas as outras faces, às vezes a pessoa quer usar o óxido de alumínio ou a pasta diamantada, né? Então são três faces mais ásperas para usar com a pasta de polir e esse lado mais fino para dar o acabamento final. Esses três aqui são os modelos tradicionais. É o modelo que eu mais vendo, né? Esse aqui é o estrope, o modelo que eu mais vendo, que é o modelo de duas faces, sendo uma face mais lisa, que é essa aqui. E esse lado, né? O outro lado, o lado mais áspero, que é onde a gente vai usar aí com a pasta de polimento. Tem ele nas versões natural, marrom e laranja. O couro é o mesmo, só muda aí a cor, né? Mas é um couro bovino, uma soleta de três milímetros de espessura, né? E só muda a cor. Esse aqui também está sendo lançado aqui na próxima semana, acho que a partir da manhã já está na loja, né? Tanto no Mercado Livre como no site, que é o estrope de madeira balsa também, só que modelo menor, mais fino, né? E do outro lado, uma tira de EVA. Um EVA um pouco mais espesso e é um EVA de alta densidade. E esse aqui também, que já está disponível já há algum tempo aí na loja, que é o estrope de madeira balsa com a tira de couro do outro lado para dar o polimento final. Há quem goste de usar, fazer o assentamento do fio na madeira balsa com a pasta ou sem ela. Esse modelo aqui, então, ele mede 45 centímetros de comprimento por 10 centímetros de largura. O de quatro faces, ele mede 40 centímetros de comprimento, sendo 27 centímetros de couro por 5 de largura. O tradicional, ele mede 40 centímetros de comprimento, o couro mede 27 centímetros por 6 milímetros de largura. E os outros dois de madeira balsa, tem 30 centímetros de comprimento por 5 centímetros de largura. Bom pessoal, então é isso. Esse vídeo foi para apresentar para vocês os modelos que nós temos disponíveis na loja, né? Eu agradeço pelo prestígio no nosso canal e vejo vocês no próximo vídeo. Muito obrigado!